Olá pessoal esse é o primeiro de uma série de vídeos tutoriais que eu vou fazer sobre o Google Classroom para ensinar a utilizar ele e esse primeiro aqui a gente vai começar do início então estamos aqui na página do Google você clica nessa grelha aqui de botõezinhos e tem os diversos sites e aplicativos Google você rola até chegar no Google Classroom ou Google Sala de Aula como você preferir ou você digita o endereço aqui em cima que é classroom.google.com uma vez aqui no curso no Google Classroom você vai clicar no botão de mais né quando você entrar pela primeira vez aqui não vai ter nenhum curso seu aqui então você vai clicar em mais e você vai optar por participar de uma turma se você for ser aluno de uma turma né ou você vai clicar em criar turma então como professor você clica em criar turma tem uns termos aqui para você aceitar e tem os dados iniciais da turma né como nome da turma sessão assunto sala tudo isso pode modificar depois eu não vou criar um agora depois que você preenche isso aqui o seu o seu curso é criado nessa turma ele tem um de turma né então eu vou começar com o que eu já tenho aqui pronto eu vou entrar nele aqui agora muito bem ele esse aqui é o espaço inicial vocês veem que o espaço inicial é dividido em quatro abas né digamos assim de moral atividades pessoas pessoas e notas tá então vou ele entra primeiro pelo mural mas antes de eu falar do mural eu vou falar nesse vídeo aqui apenas da configuração geral de um curso tá então antes da gente olhar essa área geral aqui eu vou mostrar pra vocês que clicando na engrenagem você pode fazer edições gerais na configuração do curso então aquilo que você preencheu lá no início para abrir sua turma você pode fazer aqui agora então você pode mudar o nome da turma botar adicionar uma descrição da turma é falar qual é o assunto da que vai ser estudado nessa turma qual sala então a gente tem várias coisas acho que essa questão de sala aqui é mais para um ensino híbrido nem que você utiliza uma sala física e utiliza também uma parte do ensino à distância além disso você pode também fazer mudanças gerais no seu curso você pode mudar o código da turma vou explicar sobre isso mais tarde você pode fazer mudanças no mural né que aquela primeira sessão lado da sua turma do seu curso você pode escolher certos critérios para atuação dentro do mural vou falar disso no próximo vídeo as atividades no mural como elas são mostradas e se existem itens exclusivos no mural e também você tem uma parte de configuração da avaliação você pode mudar como é que se faz o cálculo da nota né se tem uma nota final ou não se a nossa final digitada pelo total de pontos ponderado por categoria isso tudo a gente vai ver quando a gente falar de notas também tá e você por aqui mesmo sem ir para a aba de notas você já pode adicionar categorias de nota que vão ser usadas por exemplo você fazer média ponderada por categoria tá bom então essa é a configuração geral do seu curso aqui então na primeira página onde você tem um mural você tem uma imagem do curso ele está com uma imagem genérica que do gerada pelo google esse tema você pode mudar então só se você clicar aqui escolher tema selecionar tema e ele dá algumas categorias né gerais é esse aqui que está lá você pode vir para inglês história matemática e ciências artes esporte outros então você escolhe o tema que você quiser se você não gostar de algum tema você pode obviamente fazer um upload de uma foto sua então você pode elaborar um tema legal para a sua turma e fazer o upload para cá ele vai jogar aqui nesse espaço tá também nesse espaço a gente vê aqui o código da turma é se você clicar nele ele aumenta na tela esse recurso de aumentar na tela é usado porque quando você está dando por exemplo você está convidou os alunos para uma aula em tempo real pelo google meet por exemplo ou google hangouts então você antes de eles terem entrado aqui nessa turma no google classroom você pode estar conversando com eles e mostrando para eles como entrar na turma então você vem aqui clica para aumentar e aí isso fica bem visível para todo mundo que está participando daquela daquela aula em tempo real tá se você clicar na setinha que aparece alguns detalhes da sua turma né lembra que está lá na configuração o assunto e a sala só clica para esconder de novo além disso você tem aqui no canto esquerdo um box muito interessante que é um box de próximas atividades isso aqui é como funciona como se fosse um alerta para o professor é o professor sempre que entrar na turma a ideia é que ele sempre clique aqui porque ele vai ver as próximas atividades que ele tem que cumprir é isso de respeito à correção de trabalho então se você clicar tá vendo tem para corrigir e corrigidas né aqui por exemplo para corrigir tem um um trabalho uma pergunta que foi feita é foi atribuído para quatro alunos que é o que tem na turma né e nenhum foi entregue até agora então eu não tenho nada dá para corrigir por enquanto e não tem nada corrigido ainda também tá eu poderia revisar a correção também aqui dentro então a gente retorna assim isso você pode fazer inclusive esse box é legal porque você pode olhar o que está pendente para você fazer em todas as suas turmas ou só nessa aqui em que a gente tá tá bom então voltando aqui é essa é a imagem inicial que você vai ter essa sua turma então essa primeira parte desse tutorial próximo vídeo a gente vai falar sobre o mural para que que ele serve como é que a gente consegue configurar o mural para nos atender direitinho tá então até o próximo vídeo